Música Instalada numa área de 5 mil metros quadrados dentro de um shopping, a edição 2013 da Casa Cor Espírito Santo surpreende pela grandiosidade dos ambientes. O preto foi a aposta dos profissionais para uma decoração mais dramática, contemporânea e masculina. Já a mistura de cores e objetos confere frescor e alegria aos espaços. A Lia Tour já está há bastante tempo envolvida nesse âmbito de decoração. A gente já há mais de 10 anos em parceria com o Decoradores e com a Casa Cor. Todos os anos a gente participa e esse ano a gente está completando 15 anos de agência aqui no estado. E fomos convidados a serem homenageados nesse ambiente. Até porque, como eu falei, decoração tem tudo a ver com viagem, né? Porque a gente viajando, a gente apura o olhar, você se inspira, volta mais inspirado. Tem a decoração étnica também, dependendo do país que você for, né? Você já volta cheio de referências para decorar. Como é que é a sua vida? Você que deve viajar bastante, né? O pessoal da agência também. Como é que é essa relação com a decoração? Assim, vocês voltam de uma viagem querendo mudar a casa toda? Como é que é? São vários, pegam um pouquinho de cada lugar, um pouquinho a referência de cada cultura. Então, realmente, a pessoa, quando viaja, ela volta realmente com um outro olhar sobre a questão de decoração e tudo. E tanto que o nosso slogan na Casa Cor é decorando vidas com o mundo. Porque tanto a parte de você ter um ambiente bem decorado, você se sente bem, assim, e viajando também, né? Você se sente mais relaxado, com muitas ideias. Ideias que, às vezes, estão aplicadas na decoração. Da sua casa, do seu escritório. Então, assim, viajar é bom até para você conhecer outros produtos, outras formas de decoração, de usar determinado objeto. Então, a viagem ajuda nesse sentido. Todo o ambiente, ele foi decorado pelas arquitetas Miriam Rocha e Shirley Avelar, que fizeram um trabalho realmente muito legal e que realmente está fazendo bastante referência à agência de viagem. Tem alguns itens, é mic, é mini, um relógio de trago de Paris. Tem um biombo com várias fotos que foram selecionadas, vários roteiros que nós somos especialistas, que nós indicamos bastante. Então, assim, ficou realmente bem interessante. A procura pelo curso de desenho, ela é muito ampla. Eu tenho aluno dos 10 aos 40. Ela é bem ampla. Mas a faixa etária que mais procura são os jovens e os adolescentes. Muito em função da mídia mesmo. Hoje, a gente tem uma mídia muito voltada para a imagem. Você tem desenho animado o tempo inteiro na TV, você tem revista o tempo inteiro na banca. Os jovens de hoje são mais presentes com essa mídia, eles crescem com essa mídia. Então, você tem desenho em videogame, você tem desenho em revista, você tem desenho na internet. Sim. O visual hoje é muito forte na nossa época. Eu vou começar usando um lápis colorido, um grafite colorido, só para limitar o meu espaço de trabalho. Eu gosto de fazer isso porque o lápis colorido, ele marca muito pouco o papel. Então, você acaba tendo uma área de trabalho mais limpa. A pessoa que trabalha com desenho, ela tem que aprender a desenvolver isso, a linha clara, que é a referência para você não se perder no desenho. Agora que o esboço está pronto, eu vou pegar um pouquinho de naquim, vou dar uma dissolvida na água. O que eu quero, na verdade, é criar um tom de cinza. Feito isso, eu vou começar a fazer os meus blocos de sombra no desenho. Eu gosto de trabalhar assim, quando eu vou fazer a aguada. Eu já tenho uma noção de forma, então, para mim, fica mais fácil definir aonde eu vou colocar o que no desenho. Ah, então você começa pela sombra. É. Nesse caso, quando eu vou trabalhar essa aguada, eu vou começar pela sombra. Aham. Tá? Eu vou definir o meu desenho inteiro pelo contraste gerado pela sombra. Por enquanto, só tem a sombra dele, né? Só tem uma pré-forma do desenho. E agora, eu vou usar um movimento um pouco mais fluido para conseguir o movimento que eu quero no desenho. E aí é que agora eu vou contrapondo a linha com a mancha da pintura. Não é difícil. É uma questão de você dominar a técnica, né? De você saber representar aquilo que você pensou. Aham. Não é uma coisa difícil. E tá pronto. E tá pronto. Deixa secar um pouquinho. Gente, muito bom. E é muito rápido. O segmento é que tá crescendo 30% ao ano. Então, as pessoas pedem muito, né? Você vai fazer uma festinha, tem que ter ali um enfeite de mesa, né? Tem que ter a... Como é que você fala? As lembrancinhas. As lembrancinhas. E a pessoa vai pedindo mais, porque realmente é uma coisa muito bonita, né? E as pessoas pedem muito. O artesanato, ele tem tudo a ver com esse segmento de festas. Aliás, de decoração infantil. Na verdade, o curso não é de festa. Não, é de decoração infantil. O que que inclui o curso de decoração infantil? Ele abrange o quê? Abrange essas peças aí de festinha, de criança e de quarto também. E de quarto também. Porque aqui que eu vou ensinar hoje é o kit higiene pra quarto de bebê. Pra bebê. Pra bebê. E outras peças de bebê você trouxe aqui também. É, esse porta-fraudas. Aqui é a farmacinha, né? Onde você vai botar todos os antecílios do bebê, né? De remedinho e tal. Eu também trouxe uma peça aqui, olha, que tem um scrapbook, tá vendo? Ah, não é uma fita, é um scrapbook, é um papel. Não, é um papel. É mesmo, a moldura. Exatamente, isso aqui é uma tela. É um quadrinho de tela, não é MDF? De tela, de tela, não. MDF, não é MDF, é tela. E eu fiz uma pintura, tá vendo? Mas a bailarina, as borboletinhas são em MDF, é uma aplicação. São em MDF. Aham. É. E aí você fez a pintura aí no fundo, que é o cenário onde ela tá. Isso, o cenário. Com a tinta de tecido, de tela, né? E temos o acabamento. É um curso bom pra uma renda, pra quem tá querendo uma renda extra. Com certeza. É, dá pra ganhar dinheiro. Porque vai, tanto atende a festas infantis, você criar lembrancinhas, arranjos de meias, a decoração da festa, quanto o quarto da criança, né? Exato. Então você pega os dois mercados ali. Você vê, a mãe que vai pedir um kit bebê. Aqui eu fiz em cores diferentes, né? Pra vocês verem. Vou mostrar menino e menina. O curso de decoração infantil, uma novidade aqui da loja, pra você. Com certeza, eu acredito que quem vier fazer, vai se surpreender com as possibilidades de criação. Agora vocês vão fazer uma feira com a gente aqui. Vocês vão comprar frutas e também vão colher flores no nosso jardim. Gente, vocês não têm noção do cheiro, do aroma que essas peças estão exalando aqui no nosso estúdio. Estou com a Andréia Marinho, ela tá estreando aqui na Selga, né? Com o curso de sabonetes aqui de toda a linha banho. E eu falei o que? Da feira e das flores, porque ela trouxe frutas, né? Um sabonete que faz muito sucesso nesse formato aqui de frutas. E flores, porque nós estamos na primavera. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa técnica, né? É uma coisa nova que a Selga tá oferecendo. E o curso dela vai começar a partir de um aulão, não é isso? Que você vai dar aqui na Selga. E é um aulão onde você vai ensinar peças como essas, aliás, como essas que estão no nosso cenário. Isso, isso. Eu vou ensinar como pintar as frutas. Eu vou ensinar o maracujá. Vou ensinar o pêssego. Vou ensinar a melancia. Vou ensinar a mexerica. E a maçã. Como fazer essas frutas. Gente, o maracujá, pega ali pra mim, por favor. A casca do maracujá, é perfeito. Ele é uma fruta, o cheiro é perfeito. A sementinha dele, a cor do maracujá, porque o maracujá, ele é um pouquinho transparente, né? Aqui também o sabonete é igualzinho fruta de verdade. O cheiro da mexerica é mais cheirosa, até que é mexerica de verdade mesmo. Mas olha a casca. Tem até aquele maltratadinho da casca, né? Olha, o pretinho ali, como se ela estivesse amadurecendo mesmo a fruta. É perfeito mesmo. Oi, gente. Eu sou Dalva Mello, facilitadora do curso de corte e costura. Você aprende a traçar, a modelar, saia, blusa, roça comprida, roupa de criança, camisa masculina, calça feminina e masculina. O curso é próprio também pra quem nunca costurou e pra quem já sabe costurar. Eu estou aqui toda segunda e quarta-feira, de 8h às 10h20 da manhã e à tarde, 3h30 às 5h40 da tarde. Eu sou Dalva Mello